Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada! Aqui mais um vídeo aqui do Guerreiro da Pesca da Arte, mostrando pra vocês esse, é o mesmo estilo né, da Secha Estilo Arápica que eu tô fazendo, só que essa aqui é um pouco diferente, ó, essa aqui vocês podem observar aqui ó, né, ó, tá vendo? É um pouco diferente, é com madeirinha lascada né, pega a madeira e lasca ela no meio, pra fazer esse estilo aqui ó, tá vendo? Amarradinha, com arame, ponteada ó, toda firme, tá vendo? Toda amarradinha, ponteada com arame, olha que coisa linda, que coisa mais fofinha, fica aí ó, se quiser dar de presente aí uma amiga né, então levar aí pro seu jardim aí e colocar aí, pras amigas chegarem, olha aí que coisa linda, pra poder você colocar aí no seu jardim com sua samambaio, com sua orquídea, você que faz aí, você que planta que você quiser plantar, olha que coisa mais linda, então vou mostrar aqui pra vocês, depois desse processo aqui, como já mostrei no outro vídeo né, como pontear ela todinha né, tem um vídeo aí que eu já fiz no meu canal, de como pontear né, pronto, agora vamos ver agora depois daqui né, que eu tenho que botar as buchas aqui, certo? Aí, vou mostrar pra vocês o processo da bucha. Tudo bem rapaziada, o próximo passo, depois que a gente preparar a cesta, ou então, se quiser fazer isso aqui, pode fazer, aí você pega as buchas né, faz aqui, eu não molho, não molho não, só eu quebro elas, tem cuidado pra ela acertar na, na mão, na marreta, é melhor bater, elas dão um trabalhinho de fazer essas cesta, rapaziada, mas é isso mesmo sabe, tudo dá trabalho, aí pronto, depois de bater, bater elas, puxa, a gente vai começar a fazer lá, tecer lá, vou mostrar pra vocês a modificaçãozinha também que eu fiz, na hora que eu for colocar, certo? Pronto, vou bater esse balde aqui todinho, esse balde aqui de concha, olha, elas vão ficar assim fofinho ó, tá vendo ó, ficar assim bem fofinho assim ó, vou pra trabalhar com elas, tá certo rapaziada? Aí vou bater esse balde aqui todinho, preparar aqui todinho elas, e pra você depois eu levar pra ali, pra mostrar pra vocês como é que fica. Pronto rapaziada, agora eu vou começar a colocar a bucha, tá certo ó, sim, um detalhe, como eu tava dizendo pra vocês aqui ó, eu não tava ponteando com arame da outra vez, aquelas que eu fiz eu não pontiei, mas agora eu vou pontear tudinho, pra ficar mais firme né, elas ficavam firmes aqui ó, elas ficavam, mas, pra melhorar mais ainda o trabalho né, então eu tô, vou pontear elas todinha com arame aqui as, as buchas, tá certo rapaziada? Aí pronto, depois desse processo aqui, vou mostrar pra vocês aqui só uma aqui, botei aqui né, aí é só pontear, esse de baixo aqui eu tô dando só um pontinho mesmo, porque como ela é, ela já fica bem no pé da cesta né, eu tô dando só um pontinho mesmo. dá um pontinho aqui só pra, reforçar, pra a bucha não sair de jeito nenhum, tá, ela não saia não, mas agora vai ficar melhor ainda, o alicate tá meio ruim, tá cortando é nada, o alicate novo desse, ajeitar aqui pra as pontas não machucar ninguém, aí pronto rapaziada, é só colocar na brechinha, na cesta né, forradinha ó, você vê que ela fica bem prensada ó, mas aqui ela já não sai né, não sai, fica bem prensadinha ó, não sai de jeito nenhum, mas, é bom a gente tá sempre uma reforçada né, meu Deus, tá sempre uma reforçadinha, pra ter que ficar mais legal o trabalho rapaziada, que é esse alicate aqui né, tá cortando não, ó, torquezinha aqui é mais xô, fica vacilando que não vai ter alicate, tem a borqueda aqui, aí rapazedelem, eu vou fazer esse trabalho aqui nela todinha, tá certo, vou colocar uma maravinha aqui vou fazer nela todinha aqui o trabalho, tá bom, quando eu terminar aqui, aí eu mostro pra vocês, depois que eu montar todinha aqui eu mostro pra vocês, beleza, vai ficar show de bola ela, fica linda, olha aí rapaziada como ficou depois de pronto, olha que coisa mais preciosa, olha aí rapaziada, olha que coisa linda, tá vendo, então é, é aquela a gente tem que aperfeiçoar a nossa arte, né rapaziada, tentar aperfeiçoar mais, ficar aquela vez mais bem feita, mais bonita, né, agora eu poncho ela todinha, tá vendo, amarrei ela todinha, ó, bem coisadinha, dá mais trabalho, dá rapaziada, dá bem mais trabalho, enquanto a gente faz uma, duas das outras, só faz uma dessas aqui, mas tem a coisa, olha aí, valeu a pena, tá bom, coisa linda, coisa linda, coisa linda rapaziada, olha aí, se vocês gostaram aí rapaziada, deixa aí um joinha pra mim, que eu deixo dois pra vocês, cuida tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Legenda Adriana Zanotto